Fala! Oi! Oi, tudo bem? Sopa! Aqui não tem sopa, moça! Não, mas como assim? Do que você tá falando? A sopa, pô! Aqui não tem sopa, moça! Não entendi! Hã? Aqui não tem sopa! Sopa! Quero sopa! Não tem sopa! Mas de que sopa você tá falando? Não tô entendendo! Que sopa que você tá falando? Do que que você tá falando? Que sopa? Que sopa que é? Nossa, não tem sopa aqui! Não tô entendendo o que você tá falando, pô! Responde aí! Fala, que sopa! Hã? Moça, você tá conseguindo me ouvir? Moço! Oi! Aqui não tem sopa! E quem disse que eu tô falando com você? Tô falando aqui no telefone! Tô falando com você! O que você tá falando? Então por que você tá gritando? É porque eu tô no telefone, não posso falar... Você precisa gritar pra fazer sopa? Eu não tô gritando, é porque eu tô com fone, não dá pra escutar! Não dá pra colocar o microfone? Tem um microfonezinho, só coloca na boca! Então, tô colocando aqui na orelha, não escutei! Ah, você tá gritando? Você que tá doida e tá falando sozinha aí, menina, vai! Tá falando sozinha aí? Não vou comprar mais nada aqui não, tá, folgada? Vai! Tem sopa? Sopa não tem! Mas eu não tô entendendo! Yax sopa não sopa! Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que? Não entendi, moça! E a descova na porta? Eu, hein! Ah, o que? Tá ajuda! Eu, hein! Ô, moça! Ô, moça, eu tô falando no celular! Você não tá entendendo? Mas me fala, não! Você tá gritando, não tem... Eu, hein! Você fala as coisas tudo erradas, agora a culpa é minha? Pelo amor de Deus, filha! Sua louca! Aff, Deus é mais, viu! Sua louca!